Já está no ar! Então como é que correu lá por Mação? Muito bem. Correu bem? Sim, muito bem. Estes anos todos depois, a Brantes, que era a capital da autocross, afinal é Mação. É a mesma coisa. Gosta dos 2 cavalos? Gosta dos seus 2 cavalos? Muito. Na era das tecnologias, amar um carrinho destes. Sim, já tive um há muitos anos, este é o segundo. O que é que sente quando entra neste carro? Sinto-me bem, sinto-me jovem. Ao lado desse jovem que a gente já vai falar. Bom, Mestre Arturo, quantos anos depois dos selvos autocrosses? 23 anos depois ao 24. Tem saudades? Foi bom ter ido a Mação? Foi bom e quero voltar, porque eles para o ano querem fazer no mesmo dia. E vão à Vila de Rei agora, proximamente aos... Na era das tecnologias, dos carros mais sofisticados, o que é que o faz ainda manter este carro com um belíssimo aspecto? É ser jovem, ter 71 anos e ter um C6 2700. 71 anos? 71 anos já, pá. 71 anos. Deve ter 17. Deve ter 17. Deve ter um C6. Tem-lhe dado muitos problemas este... Nenhum. Sabe quantos quilómetros tem? Quantos? 18 anos e... 18 anos que é uma idade... Então entra agora para dentro do carrinho, vai lá, vai lá. Entre lá e para o carro. 3.586 quilómetros. Entre lá para o carro que é para nos despedirmos como deve ser. Embora. É ando um bocadinho. A das receitas consideram como deve ter nadafrido com o carro, e também é algo ali quando tem que faça exercício. 907 quilômetros